E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Como eu estou tudo bem, graças a Deus. Pessoal, mais um vlog para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Quem gostar desse conteúdo aí já vai deixar o seu like, compartilhe, se inscreva aí no canal. Quem não for inscrito e acompanha nós aí para ajudar a nossa família a crescer, tá bom, gente? Gente, hoje é dia de votação. Nós não votamos aqui, gente, nós votamos lá na nossa cidade. Quer dizer, mas o Evaldo volta lá, né? E o menino volta aqui. Então, nós vamos lá para a nossa cidade hoje, tá? Para a gente votar amanhã, se Deus quiser, tá? Aí tudo que eu encontrar de interessante aí no caminho, gente, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E outra coisa, minha mãe já mandou recado para mim também, gente. Que eu não pudei lá na casa dela, porque ela sabe que eu gosto muito de jabuticaba. E ela, diz ela que o pé está carregado de jabuticaba. Então, nós vamos lá para nós ficar um pouquinho de jabuticaba, né? Porque eu adoro. Então, tudo que nós vê aí no caminho, gente, interessante aí, a gente mostra para vocês, tá bom? Então, bora lá. Chegando lá, eu vou descer lá na casa da minha mãe, tá bom, gente? Vamos embora lá então, né? Chegando lá, eu vou descer lá na casa da minha mãe, tá bom, gente, 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 tá bom, gente. Que gracinha essa motinha. É mota? É, né? Florentina. Florentina? O nome da mota é Florentino. Que gracinha. Gente, o jardim está muito bonitinho, muito bem cuidado. Olha que gracinha. Agora que choveu, né, com aquela seca, não era porque ele estava bonito assim. Gente, aqui no meio tem uma cobra de pneu. Olha que gracinha. Esse aqui tem uma xícara e um bule, né? Olha que gracinha. Isso é tudo feito de pneu. Ai, gente, que gracinha, olha. O Bob. Tá muito bonitinho o jardim deles. Gente, pra quem não sabe, é o jardim da minha cidade, viu? Minha cidade, gente, é Santo Antônio do Amparo. Nós viemos votar, né, e eu tô aproveitando e mostrando um pouco pra vocês. Olha que gracinha. Aqui tem um tratorzinho. Olha que lindinho. Olha, gente, que gracinha. Gente, tá muito bonitinha essa flor. Olha que lindo. Olha que lindo. Como é que essa flor aqui chama? Olha que lindo, gente, essas. Olha que beleza. Aqueles pelíssimos estão uma beleza. Olha, pessoal, que linda é essa. Olha. Olha que lindo. Tá tudo muito linda, gente. Tá tudo muito linda, gente. Nossa, que delícia. Tá tudo muito linda. Que delícia! Gente, eu tô aqui na casa da minha mãe agora. Mas chegou aqui, gente. Olha que delícia. Um pé de jabuticabo que ela tem aqui na horta. Tá cheio de jabuticabo, gente. Tem que tirar assim daqui pra lá. Olha que coisa linda. Tem que sair pra cima. Engraçado, gente. Eu não sei se vocês lembram no outro vídeo que eu fiz. Que eu mostrei pra vocês lá na casa da minha sogra. Não tinha nem flor no pé de jabuticabo. E esse aqui na casa da minha mãe. Olha como que tá. Lá não deu. E aqui tem muita. Olha que coisa mais... Nossa, o gênero vai ter docinho. Desse lado ali. Minha mãe tá ali, gente. Vai no terreiro. Gente, muita chuva por aqui. Ralampiando muito. Nós já ficamos sem energia. Olha a chuva, gente. O tanto que tá ralampiando. Vocês não têm ideia. Mas graças a Deus, né? A chuva veio. Nós tava precisando muito dela, gente. Olha as verdurinhas. Beleza. Mas a gente acaba ficando com medo, né, gente? Porque relâmpago. A gente ficou com muito medo de trovão. Relâmpago. Olha. Estou sem energia, gente. Uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia, mais ou menos. Sem energia. Agora voltou. Mas tá chovendo muito lindo. As plantinhas agradecem, gente. Olha o tanto que tá bonito. Hoje tarde mesmo eu ainda goei. Mas eu não imaginava que não chove esse tanto. Olha o tanto que tá ralampiando, gente. Trivejando. Agora é rezar pra não ficar sem energia, né, gente? Aqui, qualquer chuva que dá, a gente fica sem energia. Mas tá bom, né? Tem que saber o tanto que tá chovendo. É isso. É isso. Gente, bom dia. O dia hoje amanheceu, gente. Chovendo. Bem, assim, abafado, né? Mas tá bom. Tá fresquinho. Tá bom, né? Tinha muita poeira. Ficou bom que apagou um pouco da poeira, né, gente? Vou mostrar pra vocês como que tá. Agora eu vou passar um cafezinho ali, gente. Pra nós começarmos o dia, né? Ó, como que tá, gente? Não tá chovendo muito, né? Ó, não tá chovendo muito, mas tá chovendo. Uma chuvinha bem fininha. O tempo tá bem embaçado. Mas tá bom, né? Vamos começar nosso dia com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai tomar um pezinho com a minha aqui. Essa rosca aqui é a rosca caseira. A gente vai buscar agora. A literaca que perto de casa tem uma batalha e a gente vai fazer uma rosca caseira aqui. A gente vai tomar um pezinho aqui. A gente vai tomar um pezinho aqui. Então pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, inscreva-se. Deixe muito joinha aqui no nosso canal. Grande beijo. Tchau e fique todo mundo com Deus.